TV Artilheiro E a gente sabia que a dificuldade ia ser grande Nem diz a palavra tão frustrado Por causa que é meio forte a palavra frustrado Frustrado é quando se Acontecer da gente não ganhar o título exatamente Aí a frustração é absurda Mas sabemos que Se dedicamos, se empenhamos Fizemos o nosso melhor dentro de campo Acho que o nosso time dominou o jogo o tempo todo E a vitória não veio Então saber que Está tudo no caminho certo Acho que Deus escreve No momento certo as coisas acontecerem Não foi o momento ontem Aquilo que eu falei depois do jogo O caminho está traçado e a gente sabe que O título está perto Mas que a gente está focado e concentrado Todo momento para que a gente possa Fazer isso o mais antes possível Não deixar para a ótima rodada Diego Jussani O futebol tem suas histórias O Fortaleza tem uma história bonita em cima do Havaí Que teve o acesso em cima do Havaí Na Arena Castelão E lá foi 0x0 no quadro angular E aqui o Fortaleza ganhou de 2x0 a trilhais Um golaço do Ronaldo Angelinho de cabeça Você acredita em história do futebol? Você acha que o clube se dá bem diante do outro? As histórias As histórias As estatísticas As situações Quando é favorável é bom acreditar Quando não é favorável é melhor deixar de lado A gente esquece as situações E foca mesmo no jogo a jogo Então eu acho que a história está aí para ser dita Se é um time É um clube adversário Que o Fortaleza se deu bem em cima Lógico que a gente vai colocar em prática Que são anos totalmente diferentes Um do outro Foi em 2002? 2004 Foi em 2004 Então já fazem tantos anos E a gente tenta fazer o nosso dia a dia hoje A gente sabe que o time do Havaí é um time muito forte Um time que está brigando absurdamente para o acesso Um time que dentro do seu domínio acaba fazendo o jogo Mas a gente vai focado A gente já esqueceu o jogo do CSA Já colocamos um ponto Já esquecendo esse jogo E agora estamos trabalhando focado no Havaí Um jogo difícil, um jogo que pode acontecer algumas coisas Diferente de todos os jogos que a gente já enfrentou Mas que a gente vai lá focado para que a gente possa ser campeão Totalmente respeitando o time do Havaí Que é um respeito absurdo que a gente tem por eles Mas sabemos que podemos concluir esse ano maravilhoso que a gente está vivendo aqui dentro Quem sabe, né? O gol daquela época foi do Ronaldo Agilhinho e Sagueiro Quem sabe do Diego Gilson? Caramba! Ia ser uma coisa absurda e uma felicidade fora do comum para mim Mas pensando bem, vamos primeiro não tomar gol, né? Porque um empate para nós lá Se a gente não tomar gol, a gente já sai favorecido muito Dependendo do jogo do CSA Então vamos pensar primeiramente em não tomar gol Vamos pensar primeiramente em a gente fazer o nosso jogo acontecer E se tiver oportunidade É uma felicidade absurda É uma felicidade imensa Que aí a gente concretiza esse ano que a gente está vivendo aqui dentro Foi um período muito curto, né? Do jogo do Atlético ao jogo do CSA Tivemos um dia a menos Agora a gente vai ter já quatro dias para o próximo jogo Então a gente sabe que o desgaste é muito Mas que nós dominamos o jogo o tempo todo ontem Acho que as ações do jogo foram totalmente da gente Nós colocamos a bola no chão Nós conseguimos atacar Nós sabíamos a hora de atacar na intensidade Nós sabíamos a hora de marcar lá em cima a nossa marcação Então a gente tem um grupo experiente sabendo fazer isso Sabemos também que o Havaí vai ter sua viagem Desgraçante de Goiânia até Florianópolis Então nós vamos chegar lá Vamos poder descansar Vamos poder conhecer o ambiente Vamos poder conhecer a temperatura Principalmente o clima é totalmente diferente daqui Então pode ter certeza que a gente vai entrar 100% disposto com a energia E o Rogério tem um elenco todo na mão Para saber o que ele pode fazer de melhor de cada um O Fortaleza tem 49% de aproveitamento fora Falta só 1% para fechar o que o Rogério queria de 50% para ser campeão E se a história se repete O Fortaleza do ano passado para cá tem conseguido ser feito fora de casa Subiu para a Série B fora de casa O acerto também foi fora E agora quem sabe o título fora de casa também É aquilo que eu acabei de falar Está aí a história falando Está aí as estatísticas falando Quando é favorável a gente tem que se apegar a isso Eu acho que a gente sabe do momento que a gente está passando A gente sabe do que a gente vem desempenhando dentro de campo E se possível acontecer fora de casa Vai ser ainda mais favorável para a gente Porque aí a gente vai ter ainda o domingo para a gente chegar aqui E a gente tem certeza que a gente vai ser abraçado por essa torcida E comemorar ainda mais Mas vamos sabendo que vai ser um jogo muito difícil Eu falo novamente porque o Havaí está brigando absurdamente pelo acesso Eles querem de qualquer maneira conquistar o acesso Sabe que o nosso time vai para lá para conquistar também A pontuação necessária para a gente poder ser campeão Mas que a gente possa fazer o nosso jogo Desempenhar o nosso jogo E minimizar o maior possível de erros Se a gente conseguir fazer isso A gente tem grande chance de voltar para cá com o título Em oito anos de Série B Você vai ter jogado muito na ressacada Algum retrospecto bom? Alguma memória boa de ter atuado lá com o trabalho aí? Memória boa Eu vivi um momento bom com o ABC Porque a gente acabou em 2014 A gente estava precisando absurdamente do resultado lá Para a gente sair um pouco da zona de desconforto lá de baixo E a gente foi lá e acabou ganhando Se eu não me engano foi 1x0 O próprio Lúcio Flávio que estava aqui Fez o gol O Lúcio Flávio que estava aqui ano passado Ele acabou fazendo o gol de cabeça lá E a gente acabou ganhando de 1x0 E eu vivi momentos bons com o Joinville lá também Com o Joinville eu não acabei não perdendo nenhum jogo lá dentro da ressacada No Catarinense E próprio no Campeonato Brasileiro Espero trazer esses momentos bons de lá E a gente conseguir essa vitória Ou até um empate que não favorece muito Com o Joinville foi em 2013 Em 2013 É legal? Eu queria pegar lá o vídeo Ali na sala TV Artilheiro